O corpo do ex-presidente português Mário Soares chegou nesta segunda-feira sob aplauso de centenas de pessoas ao Mostério dos Jerônimos de Lisboa, onde será velado. O cortejo foi recebido pelo atual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. O corpo de Mário Soares será velado até meia-noite desta segunda-feira e na terça-feira de manhã os portugueses poderão prestar sua última homenagem a uma das figuras políticas mais queridas do país, que foi três vezes primeiro-ministro e duas vezes presidente de Portugal. Durante o trajeto, cidadãos e autoridades destacaram a importância do ex-presidente na chegada da democracia a Portugal e seu papel como fundador do Partido Socialista em 1973. O governo português decretou três dias de luto nacional, que começam nesta segunda-feira em homenagem ao papel do ex-presidente na história política da democracia portuguesa.